O motociclista Eduardo Barbosa, de 26 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na RO481, em São Miguel do Guaporé. Eduardo conduzia uma motocicleta pela referida rodovia e colidiu de frente com um carro. O acidente foi próximo à linha 90. A proporção do impacto foi tão violenta que os dois veículos pararam à margem da rodovia. A motocicleta foi a que mais teve danos e, lamentavelmente, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e morreu no local. No veículo estavam familiares que haviam acabado de sair de um culto e não sofreram graves ferimentos. Uma guarnição da polícia militar compareceu ao local do acidente e fez o registro do ocorrido, bem como a perícia.